Oi meus amores, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao canal do blog Papo Feminino E hoje eu vim aqui mostrar a vocês, mostra não Abri umas caixinhas que eu tenho de presentes, mimos, prescurinhas assim que eu ganhei Nesses meus 6 anos de namoro Como estamos na semana do dia dos namorados, eu decidi vir aqui gravar alguns vídeos voltados mais pra esse tema Inclusive eu queria gravar ele com o Felipe E outros que eu queria ter muito vontade de gravar vários outros vídeos, mas o Felipe morre de vergonha ainda Enfim, eu estou tentando acostumar ele a fazer coisas pequenas e depois ele vir gravar mesmo comigo Espero que um dia ele venha Mas enfim, no mês passado, em maio, eu completei 6 anos de namoro E nesses 6 anos, ele já me deu e eu também já dei muito mais a ele Vários presentes, várias lembrancinhas e tal E aí eu decidi vir aqui mostrar algumas a vocês Só tem essas duas caixas aqui Mas o que é que acontece? Enfim, eu não vou negar, ele é romântico e tal Já foi bem mais Mas ainda hoje ele me surpreende com algumas coisas E é o que torna assim um namoro melhor Mas que não cai tanto na rotina, né? Às vezes assim, do nada, ele me dá uma coisa assim Então, bobo pra algumas pessoas, mas que naquele momento talvez tenha feito uma super diferença Se é que vocês me entendem E aí, eu vou começar abrindo essa aqui, ó Essa aqui ele me deu algum presente dentro dela, mas eu não lembro o que foi Pois é, 6 anos de namoro, eu acho o presente, né? Também não sei muito assim a ordem Algumas coisas eu lembro a ordem, lembro de detalhes Mas... Não é tudo, né? Aqui, ó Essa aqui tem alguns cartões, algumas coisinhas E alguns deles tem umas histórias bem bacanas Essa aqui é uma florzinha que ele deu Ele me deu no ano passado, em 2014 Era daquela que abre Que não foi com o anel que ele deu Ainda não foi dessa vez Foi com um brinco no meu aniversário Brinco de 3 corações, lindo E aí ele me deu nesse... Nesse negocinho aqui Essa bolsinha aqui, um cartão Ele me deu quando a gente fez 3 meses de namoro E nós estamos há 6 anos E até hoje eu não consegui decifrar O que este menino escreveu aqui Não lembro, não sei, gente Eu já pedi pra ele ler E ele, sei não, amor Esquece, deixa pra lá Eu não sei Eu sei que... Aí aqui tem dizendo Eu gosto muito de você Você é tudo pra mim Fomos feitos um para o outro Toda vez que te abraço Toda vez que eu te beijo Toda vez que sinto teu perfume Tenha certeza que te amo Ah, que lindo Ele é assim, aquele que fecha e forma uma bolsinha Olha o garrão do desse menino Eu não... Não decifrei ainda Mas está aqui, né? Quem sabe um dia eu decifre E é isso Outro cartão Esse aqui É Ele não coloca data em nada Não tem data em lugar nenhum Mas ele é bem grandão assim Super foco Todos os dias são especiais Quando temos ao nosso lado Pessoas que preenchem a nossa vida Com momentos inesquecíveis Iguais ao deste dia Que amo Não tem dizendo aqui Mês Cinco meses Cinco meses de namoro Nossa Faz tempo Enfim Cartãozinho Eu sempre amei dar cartão No começo de namoro Acho que todo mundo é assim No começo de namoro Todo mês De namoro assim Que faz um mês Dois, três Sempre rola aqueles presentes, né? Inclusive Esse Porta-retrato aqui Com essa foto Do nosso Essa foto aqui Foi a do nosso primeiro dia Dos namorados juntos Que Gente, eu tenho um amor Tão grande por essa foto E ele me deu Esse Porta-retrato aqui No primeiro dia dos namorados Da gente E aí, claro Que eu coloquei a nossa Primeira foto Do dia dos namorados Que eu amo Esse quadro Eu tenho o maior ciúme dele Amo demais Isso aqui Eu tava A gente tava A gente era amigo ainda E aí A gente tava andando Lá em Araripina E tava Nas lojas lá A gente ia comprar Presente pra alguém Eu não sei Não sei o que era Eu sei que isso Tava andando por lá E aí Quando eu vi esse quadro Eu fiquei louca E aí Eu ainda só era Amiga dele e tal E já fiquei louca Quando eu comecei a namorar Com ele, né? Lógico Eu sempre ficava aqui Louca Eu vou comprar aquele presente Aquele Porta-retrato Mas aí Ele comprou primeiro E me deu Amei, né? Outro cartãozinho São muitos cartões Gente, eu não vou Eu não vou abrir tudo Tudo, 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 ó Até embrulho De algum presente Alguma embalagem Eu guardei Outro cartão Esse aqui Eu tava fazendo um trabalho Na casa dele Uma vez E aí Sobrou uma folha Uma coisa assim Eu não lembro, ó Dia 26 do 9 De 26 do 8 De 2009 E aí eu escrevi Eu não Ele escreveu isso aqui Isabela Alquerque Felipe Coutinho E me deu E aí eu morei Essa medalha aqui Quem nunca teve Ganhou, sei lá Uma medalha De alguma coisa Que o namorado jogou Na vida Esse aqui Ele jogou Futebol Em algum Algum lugar Na escola Que a gente estudava No CEA Em 2009 E aí o time dele Ah, o time dele Ganhou e ele me deu Claro Esse aqui Foi o mais recente O chaveirinho Que ele me deu Agora quando fizemos Seis anos de namoro Ele levou Mandou Entregar lá Na faculdade Um buquê de rosas Coisa mais linda Do mundo E aí veio com Esse chaveirinho De te amo Fita Não sei para que Que eu guardei Mas Eu guardei Outro cartão Esse é aquele Que puxa Como é que puxa Assim Não Assim Esse aqui foi de 11 de setembro de 2009 Nós não temos Muitas fotos Assim Eu nunca fui muito De revelar A foto nossa O único Album que eu tenho Eu acho que é Esse aqui Tem bem pouquinhas fotos E E aí eu vou mostrando E aí eu vou mostrando Algumas a vocês Aqui a gente tinha Acho que Três Quatro meses De namoro Eu ainda era Bem morena Olha o meu cabelo De 2009 No Réveillon 2009 para 2010 Nós passamos juntos E essa aqui foi a primeira foto Do ano de 2010 Que tiramos Que foi do aniversário dele Gente Olha como eu era magra E ele também Magérrimo Que massa A nossa primeira Fotos Juntos Assim Como namoradas Foi essa aqui Primeira foto Foi na casa dele No quarto dele Foto Aquela básica foto Em espelho E só Ah não Tem mais aqui Ó Do primeiro Réveillon Também Da gente Eu fiz Cheguei de surpresa Com o bolo Para ele Que eu e minha irmã Fizemos Super romântico Ó Acho que fotos Só tem essas Mais fitas Mais fitas De cartão De algum presente Não sei Cartinha Esse aqui Eu lembro Eu Assim Quando Estávamos com Dois anos De namoro Eu fui morar Em Recife Novamente Com a minha irmã E namoramos um tempo Dois anos A distância Aconteceu várias coisas Nesses dois anos E tal Que não vale a pena Ser falado Mas enfim E aí No primeiro Assim Que a gente Primeiro aniversário Eu acho Eu não lembro A data exata Isso De dois anos De namoro Está aqui Dois anos De namoro E aí ele me deu A gente começava muito Pelo MSN Na época E aí ele me deu Esse cartão Aqui Computador E tal Gente do céu Como é bacana Ver essas coisas Dois anos De namoro Ó Tem aqui A embalagem Do perfume Que ele usava Quando a gente Começou a namorar Esse humor Da Natura Obviamente Não tem nada Mas ainda dá Para sentir Um cheirinho Bem bacana Aqui Eu não sei Se vocês já viram Essas flores Assim Que tem cheirinho Que vende muito Em festa Eu tenho cinco Ele já me deu Cinco Mas aqui Só tem quatro Porque a última Ele me deu Esse ano Na festa Na mesma festa Todas ele me deu Na mesma festa E E aí eu deixei lá Na casa dos meus pais A primeira A primeira Deixa eu ver qual é Que é essa aqui Que está mais amassadinha Ela tem uma história Muito bacana Ele namorava ainda Quando Na primeira festa A gente nunca A gente nunca tinha Dançado Junto Nunca tinha Nem Se abraçado Nada A gente só era Realmente só amigos Mas a gente já gostava Um do outro E ele namorava ainda E aí na festa Os amigos da gente Começaram a tirar onda A dizer que ele tinha Ele comprou Essa flor aqui E aí ele Os amigos começaram A tirar onda Dizendo que ele tinha Comprado pra mim E tal Mas que ele estava Com vergonha De dar Mas eu não acreditava Porque eu ficava Com aquilo na cabeça Que eu estava gostando dele Mas ele comprou A flor pra namorada dele Recalque Mas aí E ele pensando Que eu também Não dei nem importância E ele comprou Pra mim Na verdade Só que ficou Com vergonha De dar Com medo De eu não aceitar E aí ele não me deu No dia da festa Me deu Acho que Uns três Três semanas depois E aí ele disse Que era a minha E aí Gente como é bom Levar essas coisas Não sei nem Se ele lembra disso Mas enfim Isso aqui foi De um ambiente secreto Que a gente participou E aí Eu tirei ele E ele me tirou Engraçado Mais coisas Deixa eu ver Mais uma florzinha Nessa mesma festa Dessa flor A gente Tava passeando Tava andando lá Tinha aquelas Barraquinhas Vendendo aquelas pulseiras De paninho E tal E aí eu comprei Uma pulseira Essa pulseira aqui Pra mim Que na época Eu super adorava Fazia coleção Dessas pulseiras Tanto a pulseira Tanto a pulseira Mesmo Quanto a tornozeleira Adorava E aí eu comprei Uma Pra mim E ele comprou Uma igual Pra ele E no dia seguinte Ele comprou Outra Pra colocar Na E uma E uma Ousinha Que ele Tinha me Dado De De presente Que ela Não está aqui Tá lá na Casa de meus pais Se não Pegava pra vocês E nem tem Foto dela Mas Enfim Um chaveiro Que ele Mandou fazer Assim Com o nosso Nome Felipe Bela Super lindo Ó Outra pulseira Essa aqui Era da Ousinha Ficou As duas A dele Com certeza Ele já Perdeu Né Sério Fato Pétalas De rosas Ele já Me deu Vários Buquês Vários 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 Esse aqui Também foi Um dos primeiros Na verdade Foi Do primeiro Presente No dia Dos namorados Que ele me deu Que foi bem legal Porque assim A gente começou a namorar Dia 11 de maio E aí no dia 11 de junho Ele já me deu Um presente De um mês De namoro No dia 12 de junho Ele me deu Outro presente Do dia Dos namorados E no dia 23 de julho Ele me deu Outro presente Aliás 11 de julho Ele me deu Outro presente De dois meses E no dia 23 de julho Ele me deu Outro presente Do meu aniversário E foi uma maratona De presentes Que claro Que eu amei Né Mas Foi só naquele ano Nos outros Ele não me dá Mais de um mês Um mês Um mês Daria um ano Aniversário de namoro Dia dos namorados E aniversário Ainda assim São três presentes Em três meses Em meses assim Consecutivos A outra caixa Assim Também tem bastante coisa Já mostrei Algumas que estavam Dentro dela E voltando Aí Esse aqui Foi Assim No primeiro presente Do dia dos namorados Da gente Do Dia dos namorados Foi Ele me deu Um buquê Um buquê Esse aqui Da foto Que eu mostrei Que ele se ajoelhou Foi uma coisa assim Super surreal Que isso nunca Tinha acontecido Comigo Nunca tinha ganhado O buquê De ninguém Felipe é o meu Primeiro namorado E também Coisa assim Que eu só vi Em novela O cara se abaixar De usar E acabou vencendo Eles venceram Em 2011 Ele me deu em 2009 E vencei em 2011 Mas eu guardo Claro Ele ainda tem cheiro Mas eu não sou louca De usar Quando eu vi Que ele estava vencido Eu joguei os outros E fiquei só com esse De recordação Gardei Outra fitinha Que ele me deu Também Esse aqui Eu usava No tornozelo Isso aqui Vê só Isso aqui Isso aqui É uma boca Quando eu morava Em Recife Que eu fazia Um curso técnico De prótese dentária Lá E aí Eu A gente mexia muito E tal Com resina acrílica Essas coisas Cera Enfim E aí Numa das aulas De resina Eu fiz um coração De resina Pra dar a ele E acabei esquecendo Vim lembrar agora Porque eu acabei de ver Eu nem lembrava Que eu tinha isso E fiz uma boca De De cera Não sei se é cera Não, não é cera não É resina também É resina também Fiz a boca aqui Isso aqui Ele Não sei De quem ele ganhou Se ele ganhou Se ele comprou Não sei Sei que como eu falei Eu era apaixonada Por essas pulseirinhas Assim E aí Bem no comecinho do namoro Ele me deu essa aqui também Ele não tinha me dado nada ainda Do namoro não A gente era só amigo ainda E aí ele me deu Essa pulseirinha aqui Que não saia do meu braço Era ó Fissurada por a hora Claro Que não podia faltar Falta três por quatro Eu sempre 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 guardo Eu não sei se ele tem Minha Gente eu acho que acabou Ó Até Guardanapo Eu acho que a gente tava Em alguma Uma noxionese Alguma coisa Um guardanapo Te amo Esse aqui É um cartão Sempre fui louca Eu já dei um a ele também Eu já dei várias coisas Bem bacanas a ele Eu vou tentar Trazer ele pra gravar Com os presentes Que eu já dei a ele Eu sempre fui assim Modéstia a parte Sempre fui um pouco mais criativa Pra dar os presentes E Quando é assim Quando é alguma data Que eu sei Que vai rolar presente Eu sempre começo Eu não dou em direto Eu digo Ó Faz isso Mas nem isso Não adianta Ele não faz Olha que lindo O nosso amor É gigante Ó Lembra pra ver? Enorme 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 Deixa eu ver A data disso aqui É engraçado Porque todo cartão Que ele me dá Todo ele Ele escreve super pouco Na minha mão Um cartão desse aqui Eu ainda iria Pegar uma folhinha A parte E grampear Porque O bicho que gosta De escrever Sou eu Adoro 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 Enver a carta Nossa Eu acho muito bacana isso Sempre Às vezes Sigo nada Às vezes Ele vem almoçar Aqui na minha casa E eu faço uma cartinha E coloco no prato dele Enfim E todo cartão Que ele me dá Ele sempre fala isso É Você sabe Meu amor Você sabe Que eu não gosto Muito de escrever E ainda mais Um cartão Desse tamanho Ai KKKKK E outras coisas aqui KKKKK E ainda escreveu muito Ai na fala Do que escrever Te amo Bem grandão Não sei se dá pra ver Aí Mas Ele não coloca a data Em nada É impressionante Mas isso aqui Ele me deu no ano passado Em 2014 Foi no nosso aniversário De namoro Aqui outro cartão Que ele me deu Eu acho Foi Aqui foi no meu aniversário Meu aniversário Meu aniversário Ó O grandão Assim E vê isso Também não tem data Ele colocou aqui Aqui em cima Te amo muito Bebê Demorou Mas chegou Hein Te amo Feliz aniversário Pronto Ai quem dizendo Só em um mega cartão Poderia caber Todos os meus votos De felicidade Paz e alegria Não apenas Nesta data especial Mas em todos os dias Da sua vida Felicidades Te amo Escreve um pouco Mas Eu sei que é de coração Fico boa E aí Trouxe também Trouxe também Esse aqui O primeiro presente Que eu falei Do dia dos namorados Foi esta almofada Aqui ó Que essa aqui é a almofada Eu tenho o maior xodó do mundo Amo, 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 amo demais Pra todo lugar que eu vou Eu levo ela Todo final de semana Quando eu vou pra casa dos meus pais Eu levo ela Porque eu só durmo com ela Se eu vou dormir Na casa minha Qualquer pessoa Se eu vou pra Recife Pra casa da minha irmã Pra casa da minha avó Pra qualquer lugar Eu levo a minha almofada Que eu amo Essa aqui Só quem toca nela Sou eu, Felipe e Malu Porque Malu também Malu é a minha Dog filha Que Felipe me deu No Aniversário No nosso Dia dos namorados De 2013 Ele me deu Malu de presente Porque eu ficava Muito sozinha Em casa Quando eu moro sozinha Morava sozinha Aliás Continuo morando sozinha Mas enfim Aí ele me deu Malu de presente E tal Mas acabou que ela nem mora Mais comigo E enfim Ela ama dormir Com esse coração aqui E eu amo também A gente sempre divide Porque ela dorme E esse almofada aqui E esse almofada aqui Que foi de Dois meses de amor Que eu falei Que ele me deu Dia 11 de maio 11 de junho E 11 de julho Na historinha que eu contei Ele me deu Essa almofada aqui E aqui Ele coloca a nossa foto Mas aí Não coloquei mais Ela tá bem sozinha Porque eu não Não deixo muito em cima Eu só deixo em cima da cama Fica passando Pra um lado Pro outro Pra um lado Pro outro E aí eu não Coloquei foto Outra coisa Que eu tenho o maior ciúme É essa caneca aqui Super namorada Que ele também me deu Eu acho Em 2010 Do nada Foi um Eu morava aqui Em 2010 Aqui em Juazeiro Com os irmãos dele E aí ele me deu Do nada Ele chegou pra Pra me visitar E veio com Isso aqui E não deixo ninguém Beber nada nela Só eu Uso ela Nem Felipe Porque tudo que ele pega Ele tem o dom De quebrar as coisas E aí Nem ele bebe nada Nada Café Leite Iogurte Nada 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 Ele pega E acho que é isso Tô tentando lembrar Outra coisa Que tem por aqui Ah tem o urso O meu urso grandão Aqui Vou mostrar uma foto dele Que ele me deu Também Que eu tenho muito amor Por ele Ele já foi pra Recife Várias vezes Quando eu fui pra lá Voltei pra casa De meus pais Vim pra cá Me mudei aqui De Juazeiro E ele tá sempre comigo Ele sempre me acompanha Porque eu adoro ele O nome dele é Dom E é isso Eu vou tentar Vim trazer Felipe Pra gravar Trazer a caixa Vocês vão ver Se eu conseguir A caixa dele Dá Nossa é enorme E dentro da caixa Tem outras caixas Porque eu sempre dou Muita coisa Sempre dei muita coisa Agora eu tenho um pouco Mais uma paradinha Mas De vez em quando Sempre rola E é isso É Às vezes assim Nem sempre A gente Tanto eu Quanto eles Somos estudantes Ou seja Nós dependemos Totalmente Dos nossos pais E às vezes Nem sempre O presente Mais Que vai A pessoa Vai gostar mais Vai Ter um carinho a mais Nem sempre aquele Mais caro Aquele Nossa Foi 500 600 Sei lá 300 reais Entendeu Não é uma coisa assim Pode ser uma coisa Que ele esteja Ele ou ela Esteja querendo muito Mas São simples Coisas Simples Gestos Simples Objetos Assim Que você dá Às vezes O presente É Sei lá Uma coisa Que você esteja Querendo muito Não sei Uma coisa assim Que você esteja Querendo muito Mas Aquele cartãozinho Pequeno Que foi junto Com o presente Ou Uma rosa De verdade Ou de mentira Uma só Não O que Um cartão Um chocolate Alguma coisa Assim Já faça uma diferença Que a pessoa Goste mais Por causa disso Eu sempre falo Filipe Uma coisa Que é Se Tem uma época Assim Claro Como eu falei A gente depende Dos nossos pais Nem sempre a gente Vai estar com dinheiro Para dar um presente Top Quando a gente tem A gente dá Quando não tem Eu não faço questão De ganhar presente caro Ou barato Mas que ele lembre Que ele Tipo assim Faça uma Uma surpresa Sei lá Seja uma cesta De café da manhã Um ursinho pequeno Ele já me deu vários Mas também não está Vários não Ele me deu já quatro Também não está aqui Deve estar lá Na casa dos meus pais Pequenos assim Uma coisa que faz a diferença Uma ligação Uma mensagem Alguma coisa assim Sempre é bacana Não é porque É o dia dos namorados Todo mundo Porque todo mundo No dia 12 de junho Está lá 200 milhões de postagens Da galera ganhando um presente Para ver Qual presente Foi o melhor E fulano ganhou tal coisa Fulano ganhou tal coisa Mas isso não importa O valor do presente Não tem importância Pelo menos Não deveria ter importância E sim O sentimento Aquele valor sentimental Que foi apostado Naquele presente Que está passando para você Em forma de um presente E enfim O Felipe já me deu Muita coisa boa Muita coisa boa mesmo Mas Alguns já acabaram Outros Nem sei Colombiano Foi caro e tal Foi bom Mas Por exemplo Ele me deu um colar De ouro Lindo Belíssimo E eu perdi E uma simples flor Dessa aqui Que acho que não custou Nem Dois reais Que ele me deu Há seis anos atrás E está aqui Ainda Entendeu Não é porque O valor da coisa Que vai ter Mais importância Na sua vida Eu tenho o maior chutebo Nisso aqui Ninguém toca Nem ele abre Essa caixa Entendeu E é isso Desabafei um pouquinho Que vai ser Mais do que o normal Enfim Isso acontece É isso amores Espero muito Que tenham gostado Se gostaram Clique em gostei Se inscreva aqui No canal Me acompanhe Nas redes sociais No facebook No instagram E no snapchat E Beijos Fiquem com Deus Tchau Tchau